A E Segue Seguros apresenta Repórter Cativa Ótima tarde a todos que sintonizam a sua 93, sempre muito bem-vindos. Tiago Ribeiro aqui, bora com informações no ar a terceira edição do seu Repórter Cativa. Ó a informação na dose certa, Repórter Cativa. Kamala tem 44% e Trump 42% das intenções de voto, segundo a pesquisa da Reuters Ipsos. Repórter Cativa. Oferecimento E Segue Seguros. Favorita a assumir a candidatura do Partido Democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris aparece numericamente à frente do ex-presidente Donald Trump. Mas dentro da margem de erro, na pesquisa mais recente da Reuters Ipsos, divulgada nesta terça-feira. Segundo o levantamento, Kamala tem 44% das intenções de voto entre os entrevistados, contra 42% do candidato republicano. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, a pesquisa indica um empate técnico. O levantamento foi realizado entre segunda, 22 e terça, após o presidente Joe Biden anunciar no domingo que desistiu de concorrer à reeleição. A pesquisa ouviu 1.241 adultos, incluindo 1.018 eleitores em todas as regiões dos Estados Unidos. Esse é o primeiro levantamento de intenções de voto que mostra a vice-presidente à frente de Trump na corrida eleitoral após a desistência de Biden. Uma outra pesquisa divulgada nesta terça da Morning Consult também aponta empate técnico, mas Kamala aparece com 45% enquanto o republicano está com 47% das intenções. Informações SBT News. E o estudo da NASA diz que Brasil pode se tornar inabitável nas próximas décadas. O Brasil pode ser um lugar inabitável em um futuro bem próximo. Ao menos é o que indica um estudo feito pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. O trabalho foi realizado com imagens de satélite e projeções de temperatura. E os cientistas analisaram os extremos de calor e umidade. Eles concluíram que as mudanças climáticas, em especial essa combinação entre calor extremo e o aumento da umidade, vão impedir que certos locais da Terra sejam habitados. E isso não deve demorar. Segundo o estudo, se nada for feito e o aquecimento global continuar a aumentar, essas localidades ficarão inabitáveis dentro de 50 anos. Além do Brasil, estão listadas como áreas de risco o Sul da Ásia, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, a China e o Sudeste Asiático. Da Rádio 2, Milena Abreu. Previsão do tempo para amanhã, 24, quarta-feira. Aqui em Jatai, sol o dia todo, sem nuvens, no céu e noite. De tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima prevista, 16 graus, máxima 32 graus e a umidade relativa do ar varia entre 19 e 52%. Informações, clima, tempo. E por hora é só, meus queridos, final desta edição do seu repórter. Cativa que volta amanhã, às 5 para as 8 da manhã, com Marcos Weather. Final de tarde, excelente a todos. Forte abraço!